Pregadores comuns como eu, pregadores comuns como eu, isso mesmo, que ensinam as Escrituras, têm de dizer, eu, ministro do Evangelho, sou ministro de homens e por homens. É, de homens, porque fui ordenado por homens. Outros homens puseram suas mãos sobre mim e reconheceram o meu chamado de Deus para o ministério. Você já me ouviu fazer referência ao professor J. Vernon McGee? Junto com tantos outros, ele foi um dos professores que me ensinaram as Escrituras. Por isso, o que estou ensinando para você é de homens e por homens. Mas quando Paulo escreveu aos Galatas, ele disse, O Evangelho por mim anunciado, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Com isso, Paulo estava dizendo que ele não tinha aprendido com homens, nem tinha sido ordenado por homens, mas recebeu revelação direta de Jesus Cristo. Ele estava dizendo que era apóstolo de Jesus Cristo. O próprio Jesus o tinha comissionado e ordenado apóstolo. No capítulo 2, ele conta que depois de 14 anos foi para Jerusalém e se encontrou com os apóstolos. Ele diz que foi por revelação, que quer dizer que o Espírito o levou a Jerusalém. Os apóstolos sabiam que Paulo estava indo para lá porque o Espírito os tinha avisado. Paulo conta sobre este encontro. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Isso é intrigante. Primeiro tenho que fazer uma pergunta. Como Paulo provou que aqueles apóstolos, como ele provou para eles que ele era tão apóstolo quanto eles. Eu sou o pastor Edson Bruno. Anos e anos, muita gente já tem sido abençoada com as mensagens do Encontro com a Palavra. E agora nós temos algo a mais. São os cursos do Encontro com a Palavra disponibilizado em plataformas diferentes. Você precisa se inscrever, não perca tempo. Se inscrever aqui no nosso canal e se cadastrar gratuitamente nos cursos do Encontro com a Palavra. Faça isso. O link está na descrição aqui do vídeo. Vá ali, clique no link, cadastre-se. Vai ser uma grande bênção. Um abraço do pastor Edson Bruno para você.